Estou para rapidamente substituir o Rogério Senna e apresentar o Renato Gaúcho, o novo técnico, que chegou um pouquinho mais tranquilo no discurso. Meu Deus! Sabe aquele sonho antigo? Aquele caso de amor que não foi esquecido? Tudo bem que Renato teve muitos amores, mas com o Flamengo sempre foi diferente. Eu não queria ser treinador do Flamengo. Eu sei que um dia vai chegar a minha hora. Chegou o seu momento, Renato. Na semana passada, no dia do aniversário da nossa apresentadora, ele já tinha dado uma pista de que ia voltar ao futebol. Oi, Renata! Você merece muitos parabéns hoje. Curte bastante o seu dia. Daqui a pouco estou de volta para te perdoar, tá bom? Beleza no teu coração e saúde. E não é que voltou mesmo? Há uns dois anos, três anos atrás, eu falei que eu tinha esse sonho e hoje estou realizando esse sonho. Todo treinador tem que pensar grande e alto. Eu acho que treinar um Flamengo, pelo menos na minha opinião, é a mesma coisa que treinar a seleção brasileira pela grandeza desse clube. As passagens como jogador no Flamengo ficaram marcadas. Campeão da Copa União em 87 e da Copa do Brasil em 90. Ele pretende aumentar essa lista de títulos, agora como treinador. É um título que eu não tenho ainda como treinador, o título brasileiro. Eu espero que agora com esse grupo, eu como treinador, a gente possa realizar mais um sonho. Essa relação de amor também teve algumas faíscas. Aliás, qual rubro negro não lembra daquele gol de barriga que deu o título carioca para o Fluminense no ano do centenário do Flamengo? Mas nem isso foi capaz de pôr fim à relação. A torcida me vaiava, o Zico até brincava comigo, tá vendo? Você é ídolo desse, a torcida gosta de você. Mas aquele gol de barriga e a maior prova de carinho que a torcida do Flamengo tem comigo, que nos últimos três dias eu estava na praia e tive que ir embora, pelo excesso de fotos. Quando estava à frente do Grêmio, Renato sempre deixou claro que o Flamengo tinha obrigação de vencer pelo investimento feito. Inclusive naquela época que o rubro negro goleou o Imortal por 5 a 0. O Flamengo, ele gastou quase 200 milhões em contratações. Parabéns para a diretoria do Flamengo, além de terem esse dinheiro, gastaram muito bem. Formaram um grupo, um time muito forte. Então eles têm obrigação de ganhar, sim. Se o Grêmio me der 160 milhões para contratar, vou montar uma seleção. E aí, Renato, agora que você está do lado milionário, está preparado para a cobrança? Se você gastar 100 reais por mês num clube, você vai ser cobrado por títulos. Se você gastar 200 milhões, você vai ser cobrado por títulos. Se você gastar um bilho, você vai ser cobrado por títulos. Eu acho que todo torcedor quer ver seu time campeão. É lógico que você tem uma vantagem no momento que você gasta, traz jogadores e qualifica teu grupo, achando de você vencer, só maiores. Mas isso não quer dizer que é 100% que você vai ganhar. É obrigação, é uma palavra muito forte, né? É o que eu falei, a gente vai trabalhar para conquistar. Mas eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que saber que não é só o Flamengo que quer ganhar. O Flamengo perdeu 4 de 9 jogos no Brasileirão. O setor defensivo ainda não convenceu. E Renato Gaúcho sabe que precisa encontrar um equilíbrio entre a defesa e o ataque. O treinador promete um time ofensivo. Sem dúvida alguma, pelo menos comigo, vai jogar para frente. Cada treinador tem uma maneira e um modo de trabalhar. Sem tempo a perder, já iniciou o trabalho com o time. Amanhã, ele estreia na beira do campo contra o Defensa e Justiça pela Libertadores na Argentina. Daqui para frente, começa a era Renato Gaúcho no Flamengo. A torcida espera que o caso de amor vire casamento duradouro. A pergunta é bem direta para você, Ronaldão. Renato Gaúcho terá sucesso no Flamengo? Essa pergunta eu estou aqui. É bom você botar a pergunta. Certeza que sim. Certeza absoluta. Porque ele colocou a pressão... Vixe que convicção. É, porque ele colocou a pressão no Flamengo quando ele estava de fora. E dentro ele já tentou tirar a pressão. Você vê que ele é malandro da bola. Já mudou o discurso. Primeiro era obrigação. Agora, qualquer um tem a obrigação. E cada jogador lá que tiver uma birrinha, alguma coisinha lá, ele vai falar, senta aqui com o papai. O que você está pensando? Fala aí. Mas posso falar uma coisa? Desde o Jorge Jesus no Flamengo, que ninguém nunca vai esquecer, porque o cara foi um fenômeno como treinador, uma campanha muito bacana na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, não poupava ninguém, jogava com todo mundo. Não tinha como não admirar o time do Flamengo. Só que todos que vieram depois do Jorge Jesus, ninguém foi aclamado. Então, esse lugar ainda está vago. E para o Renato Gaúcho, era um sonho da torcida, era um sonho dele. E você já viu que se o Flamengo passar na Libertadores e o Inter também, vai dar Renato Gaúcho e o Inter de novo. Se é que isso vai acontecer. Mais um ano, hein? Valeu. Se é que o Inter vai passar, que o Flamengo vai passar. Valeu. O Flamengo, o Defensa e Justiça, eu acho que passa. Agora, essa briga que vai ter o Olímpia com o Internacional, não sei. Não, eu acho que o jogo é mais fácil para o Inter do que para o Flamengo. Para mim, o Defensa e Justiça é que perdeu o principal, o Brian Romero, que era o principal atacante, voltou para o River. E perdeu o Enzo Fernandes também, o meio campista do River. Está um pouquinho mais desfalcado. Mas é um time melhor que o Olímpia hoje. Hoje. Mas ontem já voltou a treinar com o grupo o Gabigol. Meu Deus. É gol na certa, Renata. É gol na certa. Mas a verdade é que tem um técnico novo que traz motivação. Ontem já começou a fazer, a parar o treino, olha lá. Essa imagem é de ontem, olha lá. Já parou o treino, conversou com a rapaziada, já deu aquela aliviada no grupo, esqueceram o Rogério Senna de vez. Forma de jogar diferente, já foi lá, parou o jogo. Olha lá, conversou com a rapaziada, chamou todo mundo. Botei 11 para jogar, os demais vão brigar. Grupo enorme, 200 milhões de investimento ali. Renata, eu queria estar na sua pele depois, hein, dessa... Calma, eu primeiro vou pensar no Olímpia. Nem quero pensar na sequência. Uma coisa de cada vez, não sei nem se vou passar como torcedora, né? Sim, é. Não quero sair de maca ainda. Está muito cedo, né? Nessa competição tem maca. E você já foi embora, não tem nem... Estou assistindo de camarote o que vai acontecer aí. Mas olha, esse cara vai fazer a diferença no Flamengo. Eu aposto em Renato Gaúcho. Eu não quero apostar ainda nada. Eu vou curtir que eu já acertei o palpite da Eurocopa. Pede suas fichas e fome. Não, mas já foi, Renato. Já foi. O Eurocopa se acertou já bastante aí. É, estou impossível. Agora, amanhã, o atual campeão... É isso aí, galera. Deixa aqui o like e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você é Flamengoista, comenta aí o que você acha da chegada aí do Renato Gaúcho, né? Novo técnico da equipe do Mengão, chegando agora com tudo aí para assumir a equipe do mais querido. Você gostou? Então, deixa aquele like aí embaixo e comenta também o que você achou dessa chegada do Mr. Renato Gaúcho. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.